O cara tá subindo? Pode subir? Valeu, obrigado! Mas será que só carro não? Será que só carro tá subindo? Só carro não sobe! Tchau! 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 botadinho e quem gostou se inscreve no canal meu mulher está na garupa oi, ele está chamando os cartas da vila ele está vendo aí vai chegando, eu não posso que ele vai escutar